Depois da festa, é complicado pregar, mas eu espero que ainda consigo ter a vossa atenção nesse momento. A leitura bíblica vamos encontrar em Evangelho 2 de São João, no seu capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12. A leitura bíblica que servirá como base da mensagem para hoje, vamos encontrar no Evangelho 2 de São João, no seu capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12. E a palavra de Deus começa assim dizendo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo e verdadeiro Deus, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade agora, Senhor, na minha vida, e na vida dos meus irmãos e irmãs aqui na igreja deste dia. Eu te imploro, ó Pai, que venha e usa-me como teu instrumento, para que a tua palavra possa encontrar lugar no coração de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Usa-me, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. Podem repetir essa frase, veio. Veio para o que era seu. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja toda. Se uma mãe perde a sua filha, durante muitos anos, e ela descobre que essa filha está na cidade, vocês acham que essa mãe, que tanto ama e andou à procura da filha, não vai à procura dele? Vai. Vai ou não vai? Vai. Estou a falar de uma mãe que ama, a filha perdeu, roubaram-lhe a filha, mas ela descobre, depois de muitos anos, que a filha está numa cidade, e ela tem condições financeiras, tem homens, tem pessoas, para poder trazer de volta a sua filha. Não vai procurar essa filha? Vai. Vai procurar essa filha. Meus amados, irmãos e irmãs, veio para o que era o seu. Vamos saber quem é que veio à procura do que era seu. No mundo. Quem veio à procura do que era seu no mundo? Jesus. Deus veio à procura. Durante muito tempo, muitos anos, o diabo roubou o que era de Deus. Tirou os filhos de Deus, as filhas de Deus, da sua mão. E ele encontrou uma forma de poder resgatar os seus filhos, as suas filhas. E essa forma única que Deus encontrou é enviar o seu único filho, sem pecado, sem culpa, para vir no mundo à procura dos seus irmãos. João, nessa passagem, vindo, quer dizer que Deus é esse, Pai, que foi à procura dos filhos roubados. Desde a queda de Adão e Eva, que Deus costuma andar dia e noite à procura dos seus filhos. E aqui, meus irmãos, apesar de que estamos na igreja, ainda há pessoas que não foram alcançadas pelo Pai. Podemos estar aqui dentro da igreja, podemos cantar, podemos apresentar essa cena bonita do Natal. Mas há ainda filhos de Deus que estão aqui, que ainda não estão de volta na mão do Pai. E Deus não está parado. Deus continua a procurar forma de te resgatar da mão do inimigo, porque você lhe pertence. E João, nessa passagem bíblica, está a dizer, ele veio para que era seu, mas os teus não o receberam, não aceitaram. O que é que aconteceu com Cristo? Em Israel, o que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com Jesus? Foi o quê? O que é que fizeram com Jesus? Eu quero que me respondem bem mesmo. O que é que aconteceu com Jesus? Foi morto, foi crucificado. Estamos a falar, é aquela mãe que gastou tanto dinheiro, saiu de uma cidade para outra, para vir resgatar a filha. Mas a própria filha, quando olha a mãe, já está corrompida com o mundo da cidade, com a bebedeia, com o luxo. É aquela filha que diz, mãe, eu já não volto mais. Você perdeu o teu dinheiro, mas eu não vou. Não vou. Ela na cidade é a escrava da cidade. Mas na cidade da mãe, ela seria a princesa. Ela seria a rainha. Mas ela está a preferir ser escravo do luxo da cidade. Tem muita gente que é um pai celestial, vem lhe buscar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse isso, por favor, minha irmã, meu irmão, venha. O que você está a ver nesse mundo, não se compara com aquilo que te espera na nossa cidade. Eu vim até aqui, porque o pai te ama. Ele está à tua procura. Ele não quer que você seja escravo do adultério. Ele não quer que você continue a ser escravo de Satanás, para a bebedeia, para a feitiçaria, para a mentira, para o roubo. Por isso o pai me enviou. O pai me enviou para te salvar. Porque há muita coisa à tua espera na cidade santa. Há muita gente à tua espera na cidade santa. Aquela mãe que está a chorar porque a filha não sabe o que lhe espera no reino. E nós aqui na igreja lesteira, há muitos irmãos assim ainda. A mãe veio. O pai veio te buscar. Está a dizer, meu filho, acredita. O sangue de Cristo é o passaporte para te levar de volta para casa. Na casa do meu pai há muitas, eu vim te buscar. O nascimento de Jesus prova isso. Se ele veio nos buscar. E minhas irmãs, meus irmãos, olhem só. Apesar dos problemas que a gente atravessa na cidade. Apesar de muita gente boa que temos na cidade. Mas o mal acaba? Não. Hoje mesmo ouvimos daqui no anúncio do pastor. De nosso irmão que teve que sair da sua casa e viver em Panguila. Não é isso? Sim. O mal não para. E Deus está a dizer, eu já enviei. Jesus para te tirar daqui. Eu só preciso que você aceita subir nesse barco da graça. Deus é esse pai que não para. Está a tua procura. Ele veio te buscar. Vai demorar um tempinho. Porque está a criar as condições. Mas você será o príncipe lá na cidade santa. Meus irmãos. Nós nos preocupamos dia e noite com o pão de cada dia. Nós choramos pelos problemas que temos. Os filhos que a gente tem. Muitos deles às vezes querem que a gente morra já. Para ficar com a casa. Algumas das nossas irmãs, nossas filhas. Olhando nas outras meninas que vestem. Como se fossem já as princesas do mundo. Mas a vida que levam é a vida de prostituição. É a vida de mentira. Nossos irmãos que são casados. Mas são escravos de diabo que roubou-nos da mão do pai. E diabo se alimenta com o nosso pecado. Diabo se alimenta com a nossa desgraça. Por isso é que Deus está dizendo. Eu vim te buscar. Eu não quero que você continue a ser escravo do pecado. Sai desse lugar onde você está. Chegou a hora. Por isso o pai enviou o seu filho unigênito. Para lhe salvar. Meus irmãos. Minhas irmãs. João, nesse evangelho. Vamos encontrar que no capítulo 3. Ele continua. No versículo 16 a dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus é o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não preça. Mas tenha. A vida eterna. Essa vida eterna é a oferta. Que Deus tem para nós. Só um pai que ama. Pode nos dar a vida eterna. Há um preço muito alto. Para Deus resgatar cada um de nós. Da mão de diabo. É o sangue. E esse sangue. Nós conhecemos. É o sangue de Cristo. Aquela mãe. Aquela mãe que perdeu as filhas. Quando descobriu que as suas filhas estavam na cidade. Estavam a ser usadas como escravas. Escravas do sexo. Prostitutas. A mãe mesmo assim não desistiu. Levou anos e anos. Para mostrar para a filha. Basta. Você não pode continuar a ser escrava de diabo. Você não pode continuar a alimentar o negócio de diabo. Minha filha. Olha essas fotos. Olha o povo que está à tua espera na tua cidade. Olha a mansão que te espera na tua cidade. Olha os cravos que te esperam na tua cidade. Só assim é que a filha deu conta. E tomou a decisão. Mãe. Estou cansada. Quero ir contigo. Meus irmãos. Enquanto você não reconhecer. Que o que você está a fazer. É uma desgraça. Você não vai aceitar subir. No barco que Jesus trouxe para te levar na cidade de Santa. Enquanto não reconhecer. Que o álcool. É uma desgraça na tua vida. Que não se compara com o que te espera no reino. Você não vai conseguir dizer. Ele vem aqui Senhor. Leva-me. Enquanto você não reconhecer. Que a prostituição. Não te faz uma pessoa feliz. Você não vai conseguir reconhecer. E dizer. Jesus leva-me. Para a cidade de Santa. Enquanto você não reconhecer. Que adultério. É uma escravidão. É para alimentar de algo. Você não vai conseguir dizer. Senhor. Eis-me aqui. Eu abandono isso. Leva-me para a cidade de Santa. Enquanto você não reconhecer. Que é feiticismo. Feiticeira. Ou feiticeiro. É alimentar de algo. Esse é escravo. Você não vai ter coragem de dizer. Pai estou aqui. Me leva. Me leva. Para a cidade de Santa. Meus irmãos. Minhas irmãs. Eu não sei se vocês ainda continuam. Com o desejo. De ficarem nesse mundo de desgraça. Eu não sei. Apesar dos carros luxuosos. Apesar dos timones. Dos panos. Apesar dos vestidos. Dos telefones. Hi-Fi. Hi-Fi. É? Apesar de todas essas técnicas. Apesar do site. WW. Pastor. Que ouvimos aqui. Apesar desse bairro dos ossos. É isso, né? Sim. Apesar das águas sujas aqui. Apesar da praça. Dos planos. Onde vendem feitiço de beijo. Para ficar com homem. Apesar do dinheiro na vossa conta bancária. Apesar de tudo que vocês têm aqui. Meus irmãos. Vocês não são felizes. Diabo faz parecer que vocês são felizes. Mas vocês não são felizes. Apesar de beber água do chefe. Na lata de Coca-Cola. Vocês não são felizes. Apesar de jovens fumarem lhambar. E se sentirem estimulados. Vocês não são felizes. A felicidade está lá na casa do vosso pai. A vossa espécie. Todo o pecado que a gente comete nessa terra. Só estamos a satisfazer uma única pessoa. Diabo. É ele que é feliz. Ele é feliz porque sabe que está causando. Usar e está a colocar uma faca no coração do seu pai celestial. Todas as vezes que você nega. Aceitar continuar. Na estrada da vida. Você está a matar o teu pai. Deus. Não está cansado. Ele não vai desistir. Porque ele te ama. Ele já investiu muito. Investiu o sangue do seu próprio filho. Acredita. O Senhor te ama, meus irmãos e irmãs. Deus te ama tanto, tanto, tanto. Que ele foi capaz de sacrificar o seu único filho. Para te tirar das mãos de Satanás. Que te faz de escravo. É hora de tomar a decisão. É hora de dizer. Pai. Eis-me aqui. Leva-me para a cidade de Satanás. Espero que os irmãos. Um dia desses. Chegam à conclusão de dizer. Senhor, estou cansado de viver no pecado. Estou cansado de ser escravo de Diabo. Estou cansado de ser escravo de Diabo. Eu quero terminar, meus irmãos. Com tanta experiência. De uma mulher que julga que é feliz. Mas ele é escravo de Diabo. É uma mulher que vive no bairro dos Ossos. O seu marido é alcoólatra. Bebe muito. Bate nela quando está bêbado. O filho é do grupo das Catanas. O filho roubou tudo que tinha em casa. Até a cama da mãe também já foi. Ela hoje dorme nas terras. O fogão foi. Cozinha nas leis. Porque o fogarelo também o filho vendeu. Mas essa senhora continua a dizer. Eu amo mesmo o meu marido. Eu amo o meu filho. Ele era forte. Mas agora ele é magra. Magra, magra. Que as pessoas estão a pensar que tem HIV, sim. Ou tem tuberculose. Essa mulher. Um dia. O Pai Celestial veio e disse. Filha. Eu estou a te acompanhar faz tempo. Venha, minha filha. Chegou a hora de você ser livre. Do sofrimento que Diabo te colocou. Você não nasceu para ser escrava do pecado. Você não nasceu para suportar essa dor e esse sofrimento. Venha. Ela olhou para o marido. Cheia de burbulhas na cara devido à água do chefe. O filho cheia de facas. A casa que chove. O marido todo o dinheiro gasta na bebedeira. O filho também na droga. E do outro lado estava a mão de Jesus. A lhe dizer. Filha. Venha. Vocês acham que ela vai escolher o quê? O que é que ela vai escolher? Ficar ou partir? Ficar. Porque nessa hora que Deus está lhe falando. Filha, venha. Ela está no hospital. Gravemente doente. Ninguém tem apoio para ela. Não há medicamento para ela. Naquela hora é visitar. Deus está lhe dizer. Filha. Vem. É só você dizer. Eu me arrependo. E aceito o Senhor. Como meu pai e meu salvador. Mas essa mulher. Ainda estava a dizer. Eu lhe amo mesmo assim. Eu prefiro para voltar. Ela volta. Mas quando ela volta. Aquele filho que ela preferiu voltar. Sabe o que é que vai fazer com ela? Dessa vez não era liama. Era droga pesada. Ele se drogou. Encontrou a mãe. Bateu na mãe. Violou a mãe. E pegou numa faca. Matou a mãe. E quando ela morreu. Chegou na porta dos céus. Ela estava dizendo. Papai. Já cheguei. Meu pai me disse. Minha filha. Voltou o disco da vida dela. E lhe mostrou no dia que estava no hospital. O que é que eu te disse? O papai me falou para ir. Você disse o que? Eu amo ele. O que é que eles te fizeram? Me fizeram isso. E agora? Aqui já não posso fazer nada, filho. Você escolheu. A escravidão. Espera. O inferno está aí a tua. Espera. Aqui não tem lugar. Quando eu mandei os homens para te ajudar. Você negou. Eu mandei um filho para você. Já tinha tudo pago. Tudo pago. Jesus já pagou tudo para você, filha. Mas você preferiu voltar na lixeira. Assim a vida de muitos de nós estamos aqui. Todos os dias. Preferimos voltar na lixeira. Do que dar as mãos. Ao pai que nos chama. E já criou as condições. Porque ele disse. Na casa do meu pai há muitas. Eu vou. Preparado. Amados. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Para transmitir para vocês. Nesta quadra festiva. Haverá momentos. Que durante esta quadra festiva. O pai vai bater a tua porta. Dizer. Eu que estou a porta. Bato a tua porta. Filha. Diga sim. E não a diabo. Mas muitos de nós. Por querer ter um dia 25. Igual a dos filhos das trevas. Vamos dizer ao pai. Não. E depois das consequências. Vamos ir jejuar. Vamos vir no pastor Benjamim. Papá pastor ora só para mim. A desgraça entrou na minha casa. Enquanto é dia. Enquanto é tempo. Aproveita dizer. Sim. Porque o senhor me enviou o seu filho. Para nos tirar da lâmina. Não faça. Como o Pedro disse. O cão voltou ao seu próprio. Vômito. Não façam isso. Não voltem para o vômito. Se você é adulto. Não volte lá mais. Se é alcoólatra. Não volta lá. Se é feiticeira. Deixa. Se é mentiroso. Para. Se é fofoqueiro. Para. Se é corrupto. Deixa. O dia é hoje. A hora é essa. Você não sabe o que te espera. Daqui a três ou quatro minutos. Você pode morrer aqui a pouco. Você pode encontrar uns miúdos aqui. Do bairro do Osso. Despertar uma faca. Você pode morrer por acidente. Você pode morrer ao comer alguma coisa. Que te faz mal. Mas morra na certeza. De que você disse. Eis-me aqui senhor. Leva-me pai. Estou preparado. Porque na casa do meu pai. Há muitas. Morradas. Aqui. Alegria. Sim senhor. Sou alegria para os filhos de Deus. Enquanto estamos na terra. Ele prometeu. Em São Mateus. Capítulo 6. Do versículo 25 a 34. A esta promessa. Todos aqueles que disseram sim. Não nos preocupeis com que há vez de comer. Com que há vez de vestir. O vosso pai sabe das vossas necessidades. Há anjos espalhados. Para cuidarem de você. Mas você é um peregrino nessa terra. Você está de passagem. Rumo ao reino. Dos céus. E lá vos dão de dar. A vida eterna. Essa é a promessa do pai. Amados na fé. Chegou a hora de dizer. Eis-me aqui. Sou teu filho senhor. Sou tua filha. Leva-me por favor. A promessa já está garantida. Enquanto você estiver na terra. O senhor prometeu. Pede tudo o que você quiser. Em meu nome. E vos será entregue. Entre. São João 14. Encontro essa frase de Jesus. Por isso. Aqueles que disseram sim pai. Não tenham medo. O senhor já fez tudo por nós. Nessa quadra festiva. Diga sempre. Sim. Obrigado. Por enviar o meu irmão mais velho. O meu salvador. O meu mestre. Finalmente. Nós ouvimos. Que quem. Vem. A busca dos seus. É o próprio pai. O próprio Deus. E ele usa o seu único filho. E só está esperando. Que cada um de nós diga. Eis-me aqui. Leva-me senhor. Infelizmente. Até hoje. Até aqueles que já estão na igreja. Ainda continuam. Com dúvida. Ainda continuam. A gostar mais das trevas. Do que da luz. Se depois dessa mensagem. O irmão ou a irmã. Chegou a conclusão. De que prefere. Estar ao lado da luz. Diga para você mesmo. Basta de pecado. Basta. Senhor. Não quero mais ser escravo. Do pecado. E se o teu coração. Está preparado. Para dizer. Não estou mais. Preparado para o pecado. Então. Este convidado. Para vir a ceia do Senhor. Lembra. Que foi o corpo. E o sangue de Cristo. Que te deu a possibilidade. De entrar. E ser escolhido. Para a vida eterna. E entrar na casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.